Todo e qualquer sistema operacional não é nada sem aplicativos. A gente já tem vários exemplos, inclusive da própria Microsoft mesmo, de excelentes sistemas operacionais que foram um fracasso justamente por conta de falta de aplicativos e para resolver problemas de aplicativos, você precisa de uma boa loja de aplicativos que atraia bastante desenvolvedores a publicar seus aplicativos lá e isso resolve praticamente o problema. É simples assim na teoria, na prática nem tanto. E é por isso que a Microsoft está adotando uma estratégia bastante agressiva no Windows 11 e no vídeo de hoje, no nosso quinto episódio da nossa série Desvendando Todos os Novos Recursos do Windows 11 a gente vai ver hoje em detalhes a nova loja, vamos mostrar para vocês como ela funciona, quais recursos vão vir muito em breve para ela, como você vai acessar aplicativos Android através dela e quais aplicativos exclusivos já tem apenas na nova loja do Windows 11. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, como falei para vocês, a gente está no nosso quinto episódio da nossa série especial aqui sobre o Windows 11, tá bom? Todo dia aqui, até o lançamento do Windows 11, no próximo dia 5 de outubro, às 11 da manhã aqui no canal sempre vai ter vídeo. Então pode colocar aí no canal, caso você não seja inscrito ainda, já se inscreve aqui embaixo. Todo dia, às 11 da manhã, até o dia 5 de outubro, vai ter vídeo novo no canal aqui, destrinchando completamente cada um dos novos recursos do Windows 11, tá bom? A gente já está no nosso quinto episódio, já falei sobre o menu de série, a barra de tarefas, os projetos de arquivos, o parâmetro de computações. Agora a gente vai falar sobre a loja de aplicativos aí, como vocês já viram aí nessa introdução, beleza? E galera, quem é das antigas aí, sabe quanta loja do Windows sempre foi um problema muito grande para o sistema, tá bom? O Windows Phone era um excelente sistema profissional, quem já usou sabe que era um excelente sistema profissional maravilhoso, era realmente muito, muito bom mesmo, então eu não conheço nenhuma pessoa que usou e reclamou, tirando o fato dele realmente não ter muitos aplicativos. E como você atrai aplicativos para um sistema profissional, tendo uma boa loja de aplicativos. É justamente aqui que a Microsoft está concentrando grande parte dos seus esforços e olha, está adotando estratégias bastante agressivas para fazer isso funcionar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, galera, na nova loja? É o seguinte, para você abrir ela, basta clicar aqui na Microsoft Store, aqui na baixa de tarefas, caso não esteja fixado mais para você, só vir no menu de série, digitar aqui Store ou Microsoft Store, vai aparecer aqui para você a nova loja de aplicativos, que é essa aqui. E de cara a gente pode ver que realmente o visual dela, não temos o que reclamar, tá bom? Está realmente maravilhoso, o design dela está muito moderno, muito atraente, está realmente bem interessante essa nova interface aqui da loja, tá bom? A gente vai ver que tem uns recursos bem legais aqui, mas, obviamente, o principal é realmente aplicativos, tá bom? O que recheia essa loja aqui, que vai trazer realmente o grande diferencial desse sistema, tá bom? Galera, só para esclarecer rapidamente aqui, resumindo mais ou menos como funciona uma loja de aplicativos, seja no Windows, Android, OS, qualquer plataforma que você tenha, até mesmo seu console, seu videogame, funciona basicamente da seguinte maneira, caso você não tenha percebido, parado e pensado sobre isso ainda, tá bom? Quando você compra um aplicativo aqui, vamos supor que você comprou um aplicativo aqui por R$100, tá bom? R$70 desse aplicativo vai para o desenvolvedor que desenvolveu ele, R$30 vai ficar aqui no caso para o Microsoft, tá bom? Sempre tem uma parcela aqui, um lucro vai para o desenvolvedor e uma parte do lucro fica para a dona da plataforma, daquele sistema, daquela loja, aquele console e tudo mais, tá bom? Se funciona o Android, iOS, consoles, Playstation, Xbox, todas as lojas de aplicativos de jogos é exatamente assim, tá bom? Qual que é a primeira das duas grandes estratégias que o Microsoft está adotando para mudar radicalmente aqui a loja e atrair mais desenvolvedores? Se você vender um aplicativo aqui, toda a receita vai ficar para você, tá bom? O Microsoft não vai ficar com nenhum centavo de qualquer venda que você fizer aqui na Microsoft Store. Só isso já vai crescer o olho de muita gente aqui, para atrair aplicativos aqui para a Microsoft Store, isso aqui vai facilitar bastante, vai ter muito desenvolvedor, vai estar trazendo aplicativos para cá, pode ter certeza, tá bom? Isso aqui é realmente uma estratégia bem agressiva, realmente, tá bom? Nenhuma outra loja de aplicativos faz isso, porque a Microsoft, você vê que ela realmente está querendo que essa loja dê certo aí, de uma forma ou de outra, mesmo que ela não receba um centavo por isso, tá bom? Ela quer realmente que a Windows Store dê certo e ela está fazendo essa estratégia. O segundo, que realmente é um dos pontos mais diferenciais e já está dando resultado imenso aqui, vocês vão ver muitos aplicativos aqui bem legais nesse vídeo aqui, que já estão disponíveis na Microsoft Store, é que é o seguinte, antigamente a Microsoft era bem rígida, com o tipo de aplicativo que você poderia vender ali na loja, tá bom? Era somente aplicativos PWA, mas a questão de aplicativo, aplicativo mesmo, era só aqueles formatos universais, tá bom? Que a Microsoft estreou aí, que era o ZUWA, que era o ZUWP, tá bom? O Inverso Windows Plataform, que era uma linguagem que a Microsoft criou lá no Windows 8, aí foi melhorando com um tempinho aqui, deu uma flexibilidade outra ali, mas basicamente era os aplicativos universais, tá bom? Que deveria, teoricamente, rodar em qualquer dispositivo. Acontece que era bem chato fazer esse tipo de dispositivo, esse tipo de aplicativo, pelo que os desenvolvedores falaram, e por isso que muita gente acabou caindo fora, não desenvolveu aplicativos aqui para o Windows Store, tá bom? Para a Microsoft Store. Acontece que agora, no Windows 11, qualquer aplicativo que é compatível até mesmo com o aplicativo Win32, tá bom? Qualquer aplicativo mesmo, se você é desenvolvedor, você tem um aplicativo, você já desenvolveu, muito provavelmente você já consegue colocar aqui, sem fazer alteração nenhuma, tá bom? Se precisar fazer uma alteração, é uma alteração bem pequena aqui e ali, coisinha bem pequena mesmo, nada vai fazer muita diferença. São essas duas estratégias que a Microsoft está adotando com a Microsoft Store aqui, com a loja de aplicativos no Windows 11, o que vai fazer realmente bastante diferença aqui, deve já estar atraindo bastante aplicativos aqui, que a gente vai dar uma olhada aqui para vocês, tá bom? Ah, uma outra coisa também, uma terceira, mas que, assim, não entra muito entre as duas aqui, mais ou menos o que eu falei, tá bom? Mas é meio que pode ser uma combinação entre os dois, que a Microsoft está liberando também que você venda a sua própria loja de aplicativos dentro da Microsoft Store. Já vou mostrar para vocês um exemplo de uma loja que está chegando aqui, que é realmente muito boa e está confirmada aqui para chegar na Microsoft Store para vocês. Bom, galera, pessoal, vamos dar uma olhada então aqui na loja rapidinho, e depois a gente entra nos assuntos aqui mais a fundo aqui, nesses detalhezinhos para vocês. Bom, galera, bom, pessoal, quando você abre a loja, você vai começar aqui no início, que é basicamente o início de qualquer loja de aplicativos aqui, onde vai recomendar os aplicativos mais destacados aqui em cima, a gente pode ver que até tem um visualzinho bem legal quando segue o mouse, mas são os aplicativos mais em destaque atualmente, os aplicativos novos, aplicativos mais rentados, qualquer coisa do tipo. Tem, normalmente, uma curadoria aqui de aplicativos para você dar uma olhada aqui, melhores aplicativos de entrega de alimento para você dar uma olhada aqui, tem Crunchyroll, iTunes, Netflix, Spotify. Basicamente, galera, não vou entrar em muitos detalhes, porque é realmente muita coisa que vocês já sabem aqui de qualquer loja de aplicativos, tá bom? Eu vou entrar aqui na interface deles para vocês dar uma olhada, você pode ver que as animações estão realmente muito bonitas, a gente pode ver aqui, por exemplo, a gente vem aqui e clicar em um app qualquer, vou clicar aqui, sei lá, no WhatsApp, a gente pode ver uma animação muito boa aqui dos aplicativos, tá? E aqui, galera, é esquerda que a gente tem somente informações de aplicativos, a gente tem informação aqui qual que é o desenvolvedor do aplicativo, sempre que baixar um aplicativo, galera, principalmente na Microsoft Store, que ainda vai resolver esse problema aqui, que ainda vai resolver esse problema aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que é sobre aplicativos falsos, tá bom? Dê uma olhada, realmente, quem que é o desenvolvedor do aplicativo, para ter certeza que não é um fulano muito aleatório, quem que está vendendo, sei lá, imagina que o WhatsApp está aqui, mas o desenvolvedor é o ciclano de tal, sei lá, não vou, estou criatividade zero aqui em 3 horas da manhã, não me cobre muito criatividade, mas você vê que o desenvolvedor não combina muito com o nome do aplicativo, desconfio, tá bom? Entra aqui, você pode clicar aqui no nome do desenvolvedor, para você dar uma olhada, ver se não tem muito aplicativo aqui aleatório, de várias coisas aqui diferentes, que dá uma olhadinha aqui, já vou mostrar para vocês na prática um exemplo, tá bom? A gente tem screenshots aqui, descrição, avaliação dos usuários, o que se é bom ou se não é, aplicativos relacionados, caso a galera acabar gostando aqui, informações institucionais como data de lançamento, data de atualização, as informações do tamanho deles, tudo mais, a gente tem várias informações aqui, está bem completinho galera, não tem muito o que reclamar aqui, está tudo bem fácil, para você dar uma olhada, a categoria deles e tudo mais, não tem o que reclamar, botou compartilhar, vou movido aqui para baixo, caso você queira compartilhar, caso você queira entender um pouquinho essa janela de compartilhamento, já tem vídeo do canal aqui nessa série que eu mostrei para vocês, tá bom? E aqui, basicamente é isso aqui, tá bom galera, não tem muito segredo. Em aplicativos, a gente tem realmente, mostrando apenas aplicativos, em jogos, obviamente é mostrar apenas jogos, não lembro se eu falei aqui, mas aquela questão que eu falei para vocês, sobre você ter todo o lucro que você vender por aqui, e ir direto para o desenvolvedor, isso só vale para aplicativos, para jogos não funciona isso aqui, mas aparentemente não está sendo muito problema aqui, para quem acaba desenvolvendo o jogo não, porque normalmente o jogo que reina aqui, no Windows é o Game Pass, que já é outra variação aqui de lucro isso aqui, que não envolve muito jogos, mas questão de jogos que realmente isso não conta, mas questão de jogos que a gente tem por aqui, é a mesma coisa que a loja de jogos e aplicativos ali, vou mostrar para vocês, não tem muito segredo, a gente tem somente pouca interface, pouquinho reordenada por aqui, a gente pode ver, mas questão de geral aqui, nada muito diferente, ele mostra para você até esses requisitos, o sistema ser compatível com o jogo, então antes de você comprar ou baixar um jogo, você consegue ver se o seu computador vai rodar ali ou não, deixa eu tentar pegar um jogo bem pesado aqui, só para mostrar para vocês um pouco mais fácil, aqui é o Forza, por exemplo, a gente descer por aqui, o meu computador, ele acaba suportando ele normalmente, mas a gente pode ver aqui todos os requisitos mínimos, se alguma coisa que for interferindo no seu desempenho, ele vai alertar aqui para você, filmes e defesa, não tem outro aplicativo, para você baixar filmes ou séries de TVs, ou aplicativos relacionados a isso aqui, biblioteca, aqui vai ficar todos os aplicativos que você já baixou no Windows, alguma vez em sua vida, isso aqui é uma coisa que eu tenho que criticar a Microsoft, porque quem é usuário há muito tempo do Windows, lá do Apple Windows 8, se você é um usuário desses, vamos descer essa página aqui, vocês vão ver que tem uma infinidade de aplicativos, e aqui com certeza galera, pelo menos eu que baixo muito aplicativo realmente para testar, tem muita porcaria, tem muita porcaria, coisa que eu queria eliminar dessa lista aqui, para eu nunca mais ver, para eu não ficar, quando eu quiser caçar um aplicativo, caçar somente na lista de aplicativos realmente interessantes, que eu tenho por aqui, então aqui é uma coisa que eu queria realmente limpar essa lista aqui, infelizmente até hoje a Microsoft não adicionou um botão aqui, sei lá, vamos supor que eu não queira mais, que apareça aqui na minha lista, sei lá, Christmas 2013, nem faço de jogo esse aqui, é um joguinho que eu baixei ele muito aleatório, e você não tem como ocultar ele da sua lista, não tem como remover ele de vez, é um problema que tem na loja, que realmente eu gostaria que a Microsoft resolvesse, mas eu nunca vi ninguém reclamando sobre isso também, então provavelmente nunca nem passou pela Microsoft, fazer sobre isso, até dei feedback lá no Hub de Comentários, mas nunca vi ninguém dando um voto a mais lá também, então sou eu melhoria lá, não deve acontecer tão cedo, pessoal, vindo por aqui então, a NB Biblioteca na verdade, a gente tem também, obter atualizações, então por aqui você baixa uma atualização do aplicativo, então vamos supor que saia uma notícia aqui, ou falar aqui no canal, que saia uma atualização de aplicativo, e o seu aplicativo não está atualizado, só vem aqui, obter atualizações, que ele vai começar a pesquisar, qual aplicativo você tem atualização ali, para baixar, e de resto galera, não tem muito segredo, aqui na loja está vindo aqui em configurações, a única configuração aqui, relevante é a configuração de aplicativo, o resto aqui vai ser somente atalhos, para a sua empresa da Microsoft, para você gerenciar, os meios de pagamento, qual coisa, essas informações aqui, mais para relacionar as compras mesmo, aqui a gente tem atualização automática, reprodução de vídeo, permissão offline, enfim, não tem muito segredo por aqui, vamos então, o que interessa, que é o que a galera gera mais dúvidas, que é relacionado a aplicativos Android, esse aí realmente está tendo, você realmente vai gerar muita dúvida, porque a Microsoft realmente, que a Microsoft realmente prometeu, que o Windows 11, iria rodar aplicativos Android, porém, ela não vai conseguir entregar isso, no lançamento do Windows 11, então dia 5 de outubro, você vai baixar o Windows 11, vai ter todos os recursos, menos, a questão de aplicativos Android, pelo menos no lançamento, que foi confirmado aqui, durante os próximos meses, os insiders, são as pessoas que testam, o Windows 11, a gente aqui no canal, a gente vive testando o Windows 11, a gente aqui no canal, somos um Windows Insiders, tá bom, a gente vai ter acesso, muito em breve, a testar aplicativos Android, aqui no Windows 11, muito em breve, então, a Microsoft falou, pelos próximos meses, hoje ela falou, que vai começar muito em breve, os testes, então provavelmente, pelas próximas semanas, já deve começar os testes aqui, de aplicativos Android, mas, por enquanto, não vai chegar para o usuário final, então, a previsão, é que talvez, muito provavelmente, vai chegar somente no 11.1, tá, se você não sabe, o que é o Windows 11.1, muitas aspas aqui, tá bom galera, tem vídeo explicando sobre isso, no canal, vou deixar no card aqui, para vocês entenderem melhor, tá, mas, muito provavelmente, somente no 11.1, que isso que vai chegar, pode ser que, isso chegue um pouco, em antecedência, porque, os aplicativos Android, vão chegar na Windows Store, através da loja da Amazon, tá bom, a Amazon, ela tem uma loja de aplicativos dela, que está disponível para Android, você pode baixar no seu Android, aí mesmo, e começar a utilizar os aplicativos, baixar aplicativos por lá, normalmente, tem ofertas melhores, às vezes, tem uma variação de preço, tem alguns aplicativos exclusivos, de fato, a biblioteca deles, não é tão completa, quanto a Google Play, que é a principal loja de aplicativos, do Android, mas, tem muita coisa aqui, vocês podem dar uma olhada, até, se vocês quiserem dar uma olhada, e o aplicativo, tem que estar na Amazon Store, para ela ser disponível no PC, tá bom, foi uma parceria, que a Microsoft fez aí, com a Amazon mesmo, para distribuir a loja de aplicativos, da Amazon Store, para ter acesso a aplicativos Android, no PC, tá bom, por isso que, fique bem atento, galera, não se anime tanto assim, com a questão de aplicativos Android, Android no PC, porque se o aplicativo, não estiver disponível, na Amazon App Store, ele não vai rodar, no Windows 11, tá bom, pelo menos não tiver uma artificial, vamos esperar os testes, iniciar, para a gente ter certeza, se vai poder instalar, APK por fora, e tudo mais, mas a princípio, aqui vai ser a única fonte, de você baixar aplicativos, tá bom, e a Amazon Store, como vocês podem ver, ela já tem uma página, aqui no site da Microsoft, tá bom, já tem uma página aqui, numa loja, que é um placeholder, isso aqui, tá bom galera, é uma reserva de espaço, para implementar a loja verdadeira, muito em breve, tá bom, mas ela já aparece aqui, então muito em breve, provavelmente vai começar, realmente os testes aqui, então por isso que eu digo, que talvez, que chegue realmente, antes do Windows 11.1, que talvez, seja só necessário, você realmente, baixar a Amazon App Store, aqui, e ela já vai vincular, aqui no Windows 11, aqui na loja de aplicativos, para você baixar, os aplicativos por aqui, tá bom, como não começou os testes, ainda, a gente não tem essa informação, de fato, que concreta, para a gente falar para vocês, tá, então sobre aplicativos Android, muita calma, nessa hora aí, vai demorar um pouquinho, para chegar na versão final do Windows 11, tá bom, mas fique atento no canal, porque assim que começar os testes, eu vou mostrar para vocês, aqui, mostrar para vocês, como a camera funciona aqui, no meu computador, aqui, uma máquina virtual para vocês, beleza, galera, então, aplicativos Android, tá, morreu o assunto aqui, por enquanto, tá, realmente não tem muito o que fazer, vamos ter que esperar, tá, agora vamos falar então, realmente, o que mais interessa aqui, para a gente, que é a questão de aplicativos, vou mostrar para vocês, uma lista bem legal, aqui, de vários aplicativos, tão exclusivos aqui, somente disponíveis, na nova loja, e por que que eu digo, nova loja, e não a loja do Windows 11, porque já está confirmado, que essa loja vai chegar sim, ao Windows 10, tá bom, vamos abrir um parêntese aqui, obviamente que, como os requisitos do Windows 11, eles são um pouco restritos, são bastante restritos, obviamente que, o Windows 11, vai ter realmente, de fato, menos usuários, que o Windows 10, a Microsoft sabe disso, tá, não se preocupe, isso faz parte da estratégia dela, não precisa se preocupar com isso, tá, só acontece que, vocês talvez tenham pensado, com menos usuários, talvez não tenha tantos aplicativos assim, porque o desenvolvedor, vai colocar mais o Windows 10, que tem mais usuários, do que o Windows 11, que vai ter menos, de fato, vai ter menos usuários no Windows 11, do que o Windows 10, tá bom, a gente não sabe, no expressivo que vai ser, mas com certeza, vai ser bem menos usuários, e a Microsoft sabe disso, e é por isso, que ela vai ter mais liberar, essa loja aqui, lá no Windows 10, tá bom, ela falou que nos próximos meses, vai chegar isso aqui, para o Windows 10, não tem data ainda, muito provavelmente, vai chegar só na 22H1, então é o que eu estou chutando aqui, para vocês, mas vamos esperar aí, para ver realmente o que acontece, mas, de fato, o celular vai chegar no Windows 10 também, então os aplicativos, se estiverem disponíveis por aqui, vai chegar no Windows 10 também, porém, provavelmente os aplicativos Android, vai ser realmente exclusivos do Windows 11, tá bom, o resto que eu vou mostrar aqui para vocês, muito provavelmente sim, vai chegar no Windows 10 também, tá bom, no caso você acabe usando o Windows 10, até 2025 aí, que vai ser a data de ciclo de vida dele, não se preocupe, você vai ter acesso a ele também, tá, galera, vamos dar uma olhada aqui, então vamos dar uma apanhada geral, de aplicativos interessantes, começar para vocês com o OBS, tá bom, OBS é um software de streaming, tá bom, de gravação de tela, inclusive é o software que eu utilizo, para gravar as telas aqui do canal, mas ele também é um software de fazer live streaming, tudo mais, é um software bem utilizado, e o OBS Studio, que é o OBS original, ele está disponível já, aqui no Windows 10, você pode ver que é exatamente, o mesmo aplicativo que você já tem, tá bom, e isso aqui que é o legal do aplicativo, tá bom, é realmente o aplicativo que você já usa, ele já está disponível aqui, na Microsoft Store, isso permite que seja também, bem mais fácil baixar aplicativos, obviamente, se você é um usuário de OBS, muito provavelmente você sabe baixar aplicativos, de qualquer outro lugar, tá bom, OBS não é um software realmente, tão simples assim de utilizar, normalmente quem utiliza ele, tem ali alguma coisa, uma noção básica aqui, de sistema profissional de aplicativos, você consegue baixar livremente, esse software, em qualquer lugar, porém, muitos usuários não conseguem, tá bom, tem um vídeo aqui no canal, que eu mostrei a minha mãe, utilizando o Windows 11, pela primeira vez, a minha mãe é o tipo de usuário, que não consegue baixar aplicativos, de qualquer lugar, tá bom, quando ela quer baixar qualquer coisa, às vezes ela quer abrir um PDF, ali no computador dela, se chama, porque realmente ela não tem muita noção, não sabe, não tem muita familiaridade, de aplicativos, e é aqui que a Microsoft está focando, tá bom, realmente trazer aplicativos, para deixar a Microsoft Store, com o foco principal, vai ser o centro principal, para você baixar qualquer aplicativo, independente dele qual for, tá bom, a intenção realmente é essa, tá bom, para facilitar para qualquer pessoa, inclusive no vídeo da minha mãe, utilizando o Windows 11, eu falei para ela baixar um aplicativo, tá bom, instalar um aplicativo lá, não falei da onde, não falei do que, e o primeiro lugar que ela procurou, foi realmente uma loja de aplicativos, tá bom, nem mostrei para ela, onde fica a loja, ela foi lá, procurou e encontrou uma loja de aplicativos, e instalou o aplicativo lá, que realmente era exclusivo do Windows 11, tá bom, um dos aplicativos, eu vou mostrar para vocês, eu falei lá, instalou o Windows 11, no Windows 11 aqui, utilizando pela primeira vez na vida, tá bom, então realmente, prova que realmente é bem mais intuitivo, ter um aplicativo aqui, na Microsoft Store, que tem que baixar o BS lá no site do BS, tem que baixar o Canva lá no site do Canva, o Zoom, o site do Zoom, fica tudo espalhado por aí, não é muito legal, ter tudo concentrado é realmente bem mais fácil, para todo mundo, desde os usuários mais leigos, até os usuários mais avançados, vai ter um lugar só, para você baixar essas informações aqui, para vocês, tá bom, quando eu falei para vocês, lembra, no comecinho eu falei para vocês, sobre os softwares falsos, muito cuidado aqui, vocês viram que eu pesquisei por OBS, e olha o tanto o aplicativo aqui, meio que tem dano, enganar aqui, OBS Studio, OBS Studio, que use a guide, só que muita gente não sabe, que é um guia aqui, então a pessoa clica aqui, OBS Studio, só que aqui é um aplicativo pago, parece ser realmente, um aplicativo muito parecido, ou talvez igual, ao que está ali, sendo que OBS é um aplicativo gratuito, então muito cuidado aqui, quando você baixar um aplicativo, se a gente vir aqui, a gente pode ver que o desenvolvedor, é um DX Software, se a gente clicar aqui, muito provavelmente vai ter, vários outros aplicativos, um aplicativo não tem nada a ver com o outro, então muito cuidado com isso, não presta muita atenção com isso, pode ser que em breve, conforme a loja de aplicativos, for ganhando mais notoriedade, realmente mais aplicativos, realmente de qualidade, esses aplicativos falsos aqui, começam a ser eliminados aqui, da Microsoft Store, provavelmente a Microsoft deixou aqui, realmente para fazer um volume, para falar que tem muito aplicativo, mas vamos torcer para que seja removido, em breve, tá bom? OBS é o primeiro aplicativo, vamos mostrar rapidinho aqui, outros aplicativos só para o vídeo, não se alongar muito, Canva, tá? Canva é um aplicativo bem legal aqui, para a questão do design, tá bom? Canva está exclusivo aqui, do Windows 11 agora, da nova loja da Microsoft, Power Toys, um dos aplicativos mais legais, que eu já mostrei aqui no canal, muita gente adora, ela está disponível agora, na Microsoft Store também, então realmente você consegue baixar por aqui, antes de baixar no GitHub, GitHub a galera não gosta muito, não é muito familiarizada, não é muito amigável, eu vou fazer o download por lá, agora você consegue baixar por aqui, que é bem legal, tá? Zoom também, galera aí da videoconferência, que se acostumou bastante a utilizar o Zoom, você tem um Zoom aqui disponível agora, também, você pode baixar por ele, o InZip, a gente tem a versão InZip aqui, do sistema mesmo, que é o InZip 26 aqui, que é realmente o InZip, versão final dele, versão de desktop mesmo, que tem, tem ele a Microsoft Store também, a gente vem aqui, a gente vai voltar aqui, tem a versão Microsoft Store, que é como eu falei, antigamente era um outro tipo de aplicativo, que era permitido, o InZip, foi mais que se comprometeram a criar um aplicativo, naquele formato que a Microsoft pedia, mas agora você vai mover aqui, e deixar também o InZip original, para a galera que gosta mais de utilizar ele, que é o InRar, o InZip e tudo mais, Adobe Reader, a gente vem aqui, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader DC, então aplicativos da Adobe, estão chegando aqui também, então os aplicativos da Adobe, vão chegar aqui muito em breve, também, provavelmente Premiere, After Effects e tudo mais, deve chegar por aqui também, para vocês, então para a galera aí, que acaba utilizando, a gente vem aqui, por exemplo, a Creative Cloud, não está passando por aqui, mas ela já foi confirmada, que vai chegar também, tá, muito em breve, TeamViewer, TeamViewer é um aplicativo aí, bem conhecido pela galera, e ele também, está disponível aqui já, tá, a gente vem aqui, vamos começar a TeamViewer, a gente vem aqui, TeamViewer, é exatamente o mesmo aplicativo, que você já utilizou aí, durante toda a sua vida, tá, caso alguém tenha utilizado, é aquele mesmo aplicativo, ele está disponível por aqui agora, fica bem mais fácil de se utilizar, Discord, galera do Discord, a gente que gosta do Discord, inclusive galera, a gente tem um canal Discord aqui, o servidor Discord, para você acessar, tá bom, tem uma galera bem legal lá, tem mais de 1300 pessoas, lá no servidor, então clica no botão ali, aqui embaixo aqui, na descrição do vídeo, lá no finalzinho, tem o nosso canal Discord, para você acessar, você pode instalar o Discord aqui, acessar o Discord aqui, instalar para o Microsoft Store, que é bem legal, tá bom, esse aqui é, acaba de lembrar bastante, VLC, a gente tem a nova versão do VLC, por aqui também, então a gente pode ver aqui, o VLC 1.32, tá bom, então realmente, tem um, deixa eu voltar aqui, só para vocês, a gente tem o VLC 1.32, e o VLC, o WP, tá bom, o WP, realmente, como eu falei para vocês, aquele formato antigo lá, na verdade não antigo, na verdade é um formato até mais moderno, mas que muitos usuários, muitos desenvolvedores, não gostaram, a gente tem aqui o VLC original, aqui, para a galera que curte, o VLC, tá bom, tem muita gente que usa, umas das coisas mais, umas das coisas mais surpreendentes, começaram a chegar hoje aqui, o Opera, o Opera está disponível aqui, na Microsoft Store, tá bom, na Opera Browser, então outros navegadores, vão poder ser baixados, pela Microsoft Store também, isso aqui é bem legal, se não era permitido antes, antes era somente o Edge, podia ficar na loja, agora tem o Opera, muito provavelmente, quem sabe agora chegue também, Vivaldi, Firefox, ou Google Chrome, acaba chegando aqui, na Microsoft Store também, tá bom, vamos torcer aqui, mas o Opera é um navegador bem legal, e a galera acaba utilizando bastante, Luminar AI, tá bom, esse aqui é um editor de imagens, poderosíssimo, tá bom, e é gratuito também, a gente tem aqui o Luminar AI, é um editor de imagens, super poderoso, tá bom galera, tem muita coisa legal aqui, você pode fazer com ele, tem bastante funções, realmente, ele é gratuito, também, então realmente é um aplicativo, meio legal, recomendo vocês testarem, ver se você acaba gostando, Visual Studio, obviamente, era meio que uma vergonha, a própria ferramenta de desenvolvimento, de aplicativos da Microsoft, não estarem disponíveis, na loja de aplicativos da Microsoft, então realmente, deu uma puta trava a língua aqui, para falar isso aqui, mas ele não estava disponível antes, agora está, justamente porque, aplicativos 1.32, são compatíveis agora, com a Microsoft Store, tá, e de aplicativos realmente, ele é legal, assim, que estão chegando agora, são esses, lembrando galera, estou gravando esse vídeo aqui, mais de uma semana antes, do Windows 11 ser lançado, a partir de um momento, que ele for lançado, vai chegar uma enxurrada, de coisas aqui, pode ter certeza, e vou trazendo aqui no canal, para vocês, aqui sua notificação, e eu falei para vocês, que uma loja, uma certa loja, muito legal, está chegando aqui, na Microsoft Store também, se foi anunciado hoje, que é essa lojinha aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, que é a Epic Games Store, a Epic Games, vai lançar a sua própria loja, de aplicativos aqui, no Windows 11, na loja de aplicativos, da Microsoft Store, e aí você vai baixar ali, a Epic Games Launch, que realmente, a mesma Epic Games, que você já tem, você só vai baixar ali, o launcher dela, de uma forma bem mais fácil, bem mais prática, através da própria loja de aplicativos, do Windows 11, beleza? Ou do Windows 10, quando essa loja aqui, chegar no Windows 10 também, isso aqui é bem legal, abrir um leque de possibilidades, enorme, quem sabe a Steam, acaba chegando também, outras lojas de aplicativos, acaba chegando também, muito em breve, na loja de aplicativos, do Windows 11, beleza? Galera, então esse foi o vídeo de hoje, essa nova loja, o que você achou dela galera? Você acha que essa loja aqui, vai salvar de vez, a questão de falta de aplicativos, no Windows, ou você acha que a galera, vai acabar baixando também, por fora aí, como sempre fez aí, no site do desenvolvedor, ou através do próprio Get, com uma ferramenta bem legal, que eu já trouxe no canal aqui, para baixar aplicativos, atualizar, baixar, se você não sabe o que eu estou falando, clica aqui, o Get é uma ferramenta bem bacana, para que você faça download, desestale, ou até atualize, todos os aplicativos aí, com um só comando, bem simples, bem fácil, é bem legal mesmo, funciona no Windows 11 também, mas você acha que o Get vai vingar mais, ou vai parar para a loja, de aplicativos do sistema, comenta aí embaixo, para saber, beleza? E que aplicativo você queria ver, aqui na loja de aplicativos, do Windows 11, comenta aí embaixo também, comenta aí embaixo também, vamos ver quem é certo aí, quais os aplicativos, vão chegar muito em breve, do sistema, beleza? Galera, vou ficando por aqui, clica aqui para você ver, o vídeo anterior, que eu postei ontem aqui, sobre essa série, então o nosso episódio 4, aqui da nossa série, e caso o episódio 6, o próximo episódio, já esteja disponível, que ele vai te levar, para o próximo episódio, aqui dessa nossa série, então é isso pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, não se esqueçam, o canal chat é ajudar pessoas, ensinar coisas, é negócio da família, tchau tchau pessoal, até a próxima e fui! Tchau!